Música Rezados e amados irmãos, eu lhes apresento neste momento a minha saudação dirigida muito especialmente àqueles a quem não pude hoje cumprimentar pessoalmente desejando-lhes muita paz e muita felicidade que a Santa Vó Rosa tenha oportunidade de socorrê-los, de protegê-los e de abençoá-los constantemente desde que encontre o seu espírito preparado e também cheio de amor, de fé, de devoção e de piedade para que não só o nome dela seja honrado também para que os amados irmãos e irmãs possam livrar-se de muitos perigos de muitos sofrimentos e alcançar as bênçãos que precisam alcançar mais saúde e alcançarem também a solução de muitos problemas em seu viver assim lhes apresento também a saudação e o abraço do nosso estimado irmão Aldo dizendo-lhes que temos a firme confiança e que a igreja unida estará sempre disposta a lutar lembrando-se que devem aproveitar todos os minutos do seu viver para bem servirem a Santa Vó Rosa como consolador crendo que assim estarão servindo a Jesus e ao nosso Pai a Maria Santíssima e a todo o Reino Celestial falo-lhes alguma coisa esta noite sobre um dos nossos pontos de doutrina para esclarecer aqueles que muitas vezes talvez não entendam bem o assunto e ao mesmo tempo para mostrar-lhes a perfeição da justiça divina a eternidade da justiça do nosso poderosíssimo Pai e com ele logicamente de todos os santos bem como de Jesus e nos tempos presentes da Santa Vó Rosa como consolador Muitas vezes há pessoas que perguntam por que o nosso Deus, o nosso Pai não impediu o pecado e não impediu que lá no início da criação da raça humana a criatura pecasse e o desobedecesse e também perguntam por que Deus não destruiu o autor do pecado para que não surgisse o império das trevas não só entre apostólicos eu sei que há alguns que pensam neste assunto porque já me perguntaram inclusive obreiro mas de um modo especial as pessoas que não abraçaram definitivamente uma doutrina em sua vida e que vivem um pouco indiferentes quanto a assuntos de religião e de fé este é um ponto doutrinário que faz com que não se interesse em abraçarem definitivamente uma religião ou outra e muitas vezes quem sabe mesmo tendo oportunidade de ouvir a palavra desta igreja apostólica nem sempre se interessam em serem verdadeiramente apostólicos porque não compreendem certos pontos importantíssimos da justiça divina e este é um dos pontos mais profundos a respeito da justiça e da perfeição do governo do nosso pai é verdade que o nosso Deus autor e criador não só da raça humana como de toda a natureza ele juntamente ou inspirado pelo seu santíssimo espírito e ajudado por muitos santos inclusive pelo seu próprio filho Jesus que existia e sempre existiu com ele desde a eternidade tinha e tem poder absoluto e completo para fazer aquilo que seja bem entendido melhor para o seu reino que não fira a sua justiça e a sua santidade e que por conseguinte não exerça nenhuma influência diferente sobre a perfeição extraordinária do seu reino que sempre existiu desde a mais longa eternidade desde que podemos entender Deus sempre manifestou assim a sua misericórdia a sua justiça a sua eterna perfeição e sempre defendeu assim o seu reino eu digo aos irmãos que o nosso Deus e Pai não criou a raça humana para ser escrava dele Deus é a liberdade completa e absoluta no sentido amplo da palavra não a liberdade conhecida na terra porque a liberdade conhecida e praticada e exigida e ensinada pela maior parte das criaturas humanas não é uma liberdade ligada a misericórdia a justiça e a perfeição moral e espiritual mas é sim uma libertinagem moral que dá um direito a criatura de viver como queira e de praticar por conseguinte muitas vezes atos mais absurdos sendo essa libertinagem essa liberdade mal entendida proibida ou limitada somente por leis que na terra existem e não pela lei divina por isto a liberdade no sentido exato do termo só existe na pessoa divina e no reino dos céus e na terra só existe e só é praticada com perfeição no seu mais profundo significado quando aqui existe um povo verdadeiramente de Deus e por ele governado como está existindo nos tempos presentes na obra desta igreja apostólica e através do ministério glorioso e importantíssimo do outro consolador a Santa Val Rosa assim sendo Deus criou a raça humana como sabem com objetivos importantíssimos e o principal objetivo a ser alcançado seria a ampliação do reino dos céus a multiplicação de santos e nesta raça Deus pretendia manifestar toda a sua glória e todo o seu poder então tendo criado a ambos ao homem e a mulher explicou-lhes os seus planos e ia doutrinando-os e preparando-os isto é muito fácil de entender porque até hoje todos sabem é fácil de entender por esta igreja apostólica bem entendido todos sabem que todos os que herdam definitivamente a vida eterna embora inteiramente santificados aqui porque a santificação se completa nos últimos segundos da existência do corpo e o espírito saído do corpo acaba de ser inteiramente purificado mas ao herdar a glória celestial lá vão ser mais preparados e muito ensinados e de todos os santos que herdaram a glória celestial somente uma foi inteiramente preparada nesta terra e não precisou de perfeição maior lá foi a Santa Val Rosa e nos tempos presentes está alcançando esta perfeição absoluta o nosso estimado irmão alto todos os demais num ponto ou no outro inclusive os que alcançaram galardão de servir como os santos profetas e os santos apóstolos ao chegarem lá ainda tiveram que aprender e nós vamos ter o que aprender lá e os que alcançam a salvação quer dizer só o perdão e ficam naquele período ou este longo período de preparo estão sendo exatamente ensinados lá e assim é aplicado o juízo divino então entendam que sendo assim o reino dos céus o pai não podia sair do seu princípio fundamental uma vez que ele queria ampliação do seu reino ele queria a existência de santos frutos perfeitos de um amor sincero e não de um julgo não de santos que obedecesse como que obrigados e contrariados por isto eu disse Deus ia preparando aquele casal e determinou um santo da sua glória que possuía muita sabedoria e muito poder para ficar aqui com eles na parte terrena e não só aquele santo que naquela época era santo como muitos outros anjos do poder celestial aqui guardavam e ensinavam aquele casal para dirigir-lhes a vida a fim de que fosse alcançado o plano divino então um dos motivos pelo qual Deus não impediu o pecado e um dos motivos pelo qual ele não pôde destruir o autor do pecado antes que todas as coisas se compram foi este porque ele não criou escravos ele criou duas criaturas livres mas preparou aquelas criaturas inclusive avisando-as que se desobedecessem certamente morreriam do corpo e do espírito separadas eternamente da sua glória e da sua vida tudo isto eles sabiam então entendam que a boa conduta de ambos e a obediência a tudo quanto lhes era ensinado deveria ser um fruto sincero do amor da fé e da gratidão que deveria existir naqueles corações uma vez que foram criados num milagre tão extraordinário e para tão altos e profundos objetivos por outro lado entendam que o pai deu a eles sabedoria tanto assim que os dois como início da raça humana foram criados com qualidades superiores e muito superiores a todos os animais e seres viventes também criados por Deus a criatura humana foi a única que teve logo faculdade para pensar para raciocinar para agir para falar para se comunicar então eles tinham meios dos quais poderiam se valer antes de tomar qualquer atitude na vida sem saberem se aquilo era inteiramente da vontade divina uma vez que por livre e espontânea vontade tomaram rumos diferentes e não se preocuparam em saber se era vontade divina então o castigo foi muito justo e foi muito natural que Deus não impedisse por uma intervenção autoritária que eles pensassem diferente porque não tinham sido criados como animais não tinham sido criados como irracionais não tinham sido criados como pessoas que não sabiam como agir como pensar como se defender eles tinham sabedoria suficiente inclusive para conhecer o rumo diferente que o autor do reino das trevas estava tomando para conhecer inclusive que ele estava se opondo a Deus e perdendo as suas qualidades de santo mas não aproveitaram esta sabedoria não aproveitaram este conhecimento então Deus também não podia intervir e impedir por uma oposição drástica vamos dizer como que de um ditador proibir que eles tomassem rumo diferente na vida então um dos motivos pelo qual Deus não pôde e não quis de maneira alguma impedir que aquele casal tomasse um rumo diferente na sua vida foi exatamente porque eles foram criados na liberdade perfeita e deveriam ter sabido dar valor a essa liberdade e não se prenderem a coisas diferentes as quais não entendiam não conheciam e não sabiam vejam que este mesmo princípio de justiça de perfeição e de misericórdia acompanha a obra do reino dos céus e por conseguinte a obra do nosso pai e de todos os santos por ele criados desde a eternidade esta mesma misericórdia esta mesma justiça acompanha todos os santos e sempre existiu no reino dos céus e até hoje nesta igreja apostólica criada por um milagre do céu criada para manifestar na terra a glória divina criada para restaurar o ministério glorioso de Jesus através da vinda do outro consolador nesta mesma igreja apostólica o mesmo princípio de misericórdia e de justiça é ensinado a todos inclusive a um visitante que aqui chegue pela primeira vez é ensinada a justiça divina e a necessidade de por amor se entregarem em busca desta perfeição espiritual e desta obediência baseada no amor e na dedicação a Deus e a todos os seus reinos a todos os seus reinos e a todos os seus santos entendam que esta perfeição de justiça faz parte do reino celestial e fez e fará eternamente por isto e exatamente por isto é que nesta igreja apostólica nós ensinamos por exemplo a disciplina como ensinamos inclusive através do programa de rádio falamos com toda sinceridade a tantos quantos queiram ouvir para que conheçam a justiça divina e adquirindo sabedoria aprendam por si mesmos a fazerem sempre a melhor escolha e estarem numa atitude de lealdade de fidelidade e de amor a graça divina ao poder do nosso pai a Jesus e ao santo consolador nos tempos presentes sendo assim entendam portanto que de acordo com a vontade divina a obediência deve ser um fruto da fé e um fruto do amor que leva a criatura a submeter-se voluntariamente a vontade divina a verdade divina e nestes tempos presentes nesta igreja apostólica que deve levar todo o apostólico a submeter-se a disciplina ensinada por Jesus pelo santo consolador e nos tempos presentes pelo nosso estimado primar a obediência deve ser fruto da fé e do amor por isto até hoje todo aquele que pede muitas explicações a respeito de certas ordens e que não aprende a aceitar as ordens impostas à igreja como fruto do seu amor e da sua fé não agrada a santa amorosa e não é um vencedor na sua vida porque todo aquele que quer muitas explicações principalmente a respeito de doutrina por que isto por que aquilo por que aquele outro não está tendo fé e a fé não está sendo fruto do amor a obediência não está sendo fruto do amor mas sim são pessoas que até certo ponto ainda estão presas aos seus próprios sentimentos e só obedecem a custa de uma lei imposta por isto mesmo que a santa avó rosa muitas vezes usando o nosso estimado irmão Aldo levou a ter paciência e a tolerar certas coisas até um determinado ponto porque ela queria que a igreja voluntariamente compreendesse enxergasse a necessidade dos fatos e compreendesse que aquilo não estava bom e abrisse mão dos seus costumes que não estavam sendo mesmo corretos como de muita conversa e desordem e falta de reverência nas reuniões e assim por diante eu não vou entrar em detalhes porque não estou falando sobre disciplina então entendam que o mesmo princípio de justiça que exige que nos santos de Deus a obediência seja voluntária e seja fruto do amor e da fidelidade este mesmo princípio foi que levou o nosso pai a permitir que aquele primeiro casal tomasse o rumo que quisesse porém aplicou a sua justiça e a sua lei impondo o castigo que ele havia prometido e avisado no caso de pecarem e de se afastarem da sua graça por outro lado entendam que assim como o amor a misericórdia divina o amparo de santos e anjos atinge a todos quantos merecem na terra e exerce o seu poder e produz frutos abundantes na vida da pessoa e no seu lar e nos seus filhos e muitas vezes até em amigos e pessoas que com ela travam conhecimento enfim assim como a misericórdia divina e nos tempos presentes do santo consolador passa de uns para outros por causa do fruto sincero de uma obediência baseada no verdadeiro amor que existe no coração do povo de Deus assim como a misericórdia divina pode ao mesmo tempo dominar milhões e milhões de corações lógico está que a consequência da desobediência também iria lançar raízes e dominar milhões e bilhões de corações que não quisessem se arrepender dos seus maus atos e que amassem mais o pecado do que a Deus então entendam que o nosso pai por um princípio eterno de justiça não pode impedir o pecado porque ele não criou escravos ele não criou criaturas que seriam levadas a uma obediência cega sem entendimento sem amor criaturas que não produzissem frutos perfeitos em sua vida porque então não seriam santos dele mas seriam escravos criados para obrigatoriamente fazer-lhe a vontade e no seu reino não é assim entendam que no reino de Deus ele o pai pelo grande poder do seu santíssimo espírito domina todos o seu reino que se constitui de milhões e bilhões de santos que lá já estão contando inclusive os perdoados que estão sendo preparados para um dia serem todos integrados como o reino como o reino de Deus com o seu olhar com a autoridade do seu espírito sem falar e sem dar ordens ele domina a todos e todos os santos são assim dominados os que transmitem ordens lá são Jesus Maria Santíssima e a Santa Val Rosa que quando necessário transmitem a outros santos a vontade do pai mas não pensem que Deus fica chamando este, aquele, aquele aquele lá não há nada disto somente o amor perfeitíssimo que existe naqueles santos que faz parte da pessoa celestial deles e a autoridade suprema do pai governa todas as coisas era um reino assim que ele queria aqui na terra e não criaturas vacilantes duvidosas que ora o amassem ora estivessem amando-se a si mesmas e que por conseguinte não glorificassem o seu nome e não contribuíssem para que o seu reino se expandisse para que aqui houvesse um prolongamento do seu reino e da sua glória celestial diante destes fatos fica provado que Deus sempre assim agiu e ele não proibiu ele não impediu o domínio do pecado porque ele não criou escravos mas deu sabedoria consciência e entendimento a criatura criada para que voluntariamente como fruto de amor lhe obedecesse uma vez que não usaram sua sabedoria uma vez que não deram fruto de amor ficaram expostas ao perigo que o cercavam mas eu ainda quero lhes esclarecer que Deus para impedir o pecado precisaria naturalmente dentro do espírito da sua justiça destruir o que ele havia criado que tinha sido manchado pela mancha da desobediência e do pecado e de uma liberdade que não é liberdade e que não faz parte a liberdade do seu reino então para impedir o pecado ele precisava destruir a raça criada porque o pecado quando eles deram ouvidos ao pecado quando eles deram ouvidos a sugestões que não eram boas quando eles deram ouvidos a sentimentos que não vinham de Deus e nem dos seus santos mas que já vinham de um santo decadente que já havia perdido sua autoridade e sua graça divina quando isto aconteceu para impedir só se Deus destruísse a raça criada mas acontece que não é do seu plano divino matar a ninguém não faz parte da pessoa dele a morte foi imposta no mundo como consequência do pecado e pelo autor do pecado ela foi uma sentença um juízo determinado por Deus se desobedecerem certamente morrerão do espírito e do corpo ficariam sujeitos a morte do corpo porque a raça humana não foi criada para morrer nem do corpo o plano divino é que vivessem eternamente e depois de uma vida longa do corpo quando o corpo já estivesse vamos dizer cumprido todas as suas possibilidades então passaria o espírito a ser levado e a integrar a região celestial mas não havia não haveria morte a morte foi fruto do pecado uma vez que a morte foi fruto do pecado foi fruto ela foi criada pelo autor do pecado e Deus só poderia impedir o domínio do pecado se matasse se destruísse a raça criada mas como ele não é autor da morte ele não pôde fazer isto não combinava com a sua justiça não combinava com a perfeição absoluta do seu reino ele não pôde então fazê-lo porque também não queria fazer o seu plano foi tentar ainda uma libertação da criatura criada e permitir a existência da raça por um tempo desde que o corpo aguentasse para naquele corpo ver se ainda salvava o espírito este foi outro motivo porque Deus não pôde impedir o pecado porque quando o pecado dominou o sentimento o espírito do homem e da mulher criados o pecado já passou a fazer parte do espírito deles este foi o princípio fundamental mais perigoso não se tratou de uma atitude leviana de momento de uma desobediência passageira mas foi fruto do espírito que se afastou de Deus e então o pecado como uma praga maligna dominou o espírito e só por um outro milagre divino poderia ser separado por isto salvação é separação entre o espírito da criatura e o pecado sem isto não há salvação então era impossível acabar com o pecado para acabar com o pecado só se destruísse tudo mas não era plano e nem era hora Deus ainda pretendia manifestar sua glória na raça que ele havia criado e sabe que através de todos estes séculos ele lutou para isto chegando a dar o seu próprio filho em sacrifício arriscando a vida daquele filho unigênito e primogênito que existiu com ele desde a eternidade porém sabia Deus que ele seria merecedor da ressurreição e que venceria então por isto ele prometeu o seu próprio filho para poder realizar uma obra de redenção uma obra salvadora então entendam que era impossível acabar com o pecado uma vez que aquilo fazia parte da alma do espírito da criatura e vejam a maior prova disto é que toda criatura que se entrega a devassidão porque ama o pecado não há força na terra que seja capaz de separá-la daquilo pode ser por exemplo um jovem que tenha tido um bom lar que tenha tido boa educação boa criação de família abastada com recursos financeiros de repente aquele jovem começa a amar o vício e as escondidas ele vai se dando ao costume de fumar maconha ao costume de tomar cocaína e assim por diante os pais podem fazem tudo o que lhes é possível muitas vezes gastam milhões de cruzados para tirar aquele filho da perdição e não conseguem porque o vício acaba fazendo parte do espírito o que o que o vício domina é o espírito antes de dominar o corpo por isto é que é difícil e impossível acabar com o pecado eu digo claro é impossível acabar com o domínio do pecado na vida de uma criatura que ame o pecado aquilo que a criatura ama aquilo ela está presa isso acontece até socialmente falando um casal sincero um com o outro e que se ame com lealdade não há o que separe este casal nem doença nem dores nem problemas nem falta de dinheiro mas se unem quanto maiores as lutas mais se unem para lutar e para vencer porque são sinceros um com o outro este fenômeno de amor profundo que liga o espírito a alguma coisa é o que o pecado usa então ele domina o espírito em primeiro lugar o que vai tornando-se em trevas é o espírito da criatura e depois vai dominando o pensamento e vai dominando o corpo e assim com o correr dos tempos nós vemos hoje infelizmente infelizmente vemos na obra desta igreja em alguns apostólicos que até certo ponto da vida amam a justiça e a honra amam sua igreja sabem dar valor a sua igreja e de repente vão tornando-se criaturas inteiramente diferentes e o pecado que passa a dominar o espírito passa a exercer influência sobre o sentimento sobre o pensamento depois domina o corpo e aí vem tudo este mesmo princípio o reino das trevas sempre usou então entendam que Deus com todo o seu poder e onisciência e usando toda a glória do seu amado filho Jesus e de muitos santos e nos tempos presentes usando toda a glória do santo consolador para tirar o pecado que escraviza uma criatura ele precisa que essa criatura se entregue de corpo e alma a ele através do consolador nos dias presentes e também que ame assim o seu amado filho Jesus então são duas forças que lutam para tirar a raiz do pecado do espírito da criatura é Deus e os seus santos e a própria pessoa então dizemos que ela nasce de novo para uma nova vida pelo poder divino mas porque ela mesma escolheu esta nova vida e quis nascer de novo uma vez que a situação é esta e uma vez em primeiro lugar que Deus não pôde destruir o pecado porque a criatura amou o pecado Deus não pôde destruir o pecado porque o pecado dominou o espírito da criatura e para destruir o pecado ele precisaria destruir a raça que ele havia criado e não era seu princípio fazer isto porque ele queria ainda executar o seu plano então entendam que por estes motivos Deus não pôde impedir o pecado e não pôde também por conseguinte não pôde até agora exercer juízo completo e absoluto sobre o autor do pecado que é o príncipe das trevas e todo o seu reino porque ele iniciou o seu reino naquela ocasião com anjos que tinham sido enviados por Deus para aqui na terra fazer a sua obra o cabeça o chefe deles caiu e com ele muitos anjos caíram então Deus não pôde a não ser que ferisse a sua justiça mas ele nunca feriu a sua justiça então ele não podia julgar o autor do pecado antes que todas as coisas fossem provadas na terra este foi o principal motivo porque destruindo tudo sem provas ele ia em primeiro lugar falhar no seu próprio plano e ele não queria isto e em segundo lugar não ficaria provado que ele teria sido justo e perfeito até o fim em tolerar certa situação não no seu reino mas aplicando o primeiro e grande juízo que foi a separação dos desobedientes do direito de reinarem com ele e separados disto formaram o seu reino e tiveram o seu chefe e Deus não destruiu o chefe em primeiro lugar porque eu já lhes disse ele não é o autor da morte o autor da morte foi o próprio príncipe das trevas ele é que criou a morte ele é que criou o pecado ele é que criou o amor ao pecado e a criatura humana deixou-se escravizar e amou o pecado também mas ainda eu lhes digo e esclareço bem Deus não pôde destruir o autor do pecado o príncipe do pecado e do reino das trevas porque precisava deixar que ele desse os seus frutos e tudo fosse provado assim os tempos se passaram muitos profetas Deus enviou e através daqueles profetas ele sempre foi mostrando o seu poder e sua autoridade até poder chegar a enviar Jesus contra Jesus todo o reino das trevas lutou e por horas parecia ter ganho vitória mas a vitória foi do reino dos céus a vitória foi do pai e do próprio Jesus e glorioso ele ressuscitou sendo ganha então a primeira grande vitória sobre o império da morte e também é lógico sobre o império do pecado mas novamente a mesma justiça divina foi aplicada e Jesus não prometeu vida a todos mas somente aos que o amassem mas prometeu ele que enviaria o outro consolador para continuar sua obra a fim de que as criaturas tivessem oportunidade de conhecer a verdade a justiça a eternidade da misericórdia e da justiça divina e amando a verdade amando a verdadeira liberdade se entregassem a ele Deus e a Jesus de todo o seu coração e também havendo o consolador se entregassem sinceramente na mão deste consolador para com o seu próprio esforço vencerem também o poder do pecado aliados a misericórdia divina e a grande ao grande poder do nosso pai e de todos os seus santos mas como não foi possível mais uma vez ao pai ganhar naqueles tempos a sua grande vitória porque não pôde ser enviado o consolador então a situação foi sendo tolerada mas esta tolerância teve e tem um grande objetivo e a igreja que me ouve não se engane porque a tolerância divina é sempre aliada a sua justiça e chega o tempo em que todas as coisas se cumprem mas durante todos estes anos que se foram a raça humana mais uma vez embora muitos tenham pregado o evangelho de Jesus e digam pregar este evangelho e muitas doutrinas tenham surgido e de muitas maneiras a fé tenha sido defendida na terra entretanto a criatura humana que é sempre a mesma continuou a amar o pecado mas através desta tolerância a principal coisa que foi revelada foi esta a negridão o ódio o poder tremendo do príncipe das trevas autor da desobediência e autor da rebelião da criatura contra o seu criador e o seu Deus todas as coisas se passaram séculos já se rolaram e já se foram mas chegou o tempo em que o pai pôde cumprir sua promessa e mandar o consolador e agora então duas coisas estão sendo possíveis em primeiro lugar fazer com que todo aquele que conheça este consolador e que se entregue a ela santa rosa de coração tenha forças em si mesmo para separar-se do pecado e então é possível agora criar um povo para o reino dos céus nos moldes divinos de acordo com a justiça divina de acordo com a vontade do pai e em segundo lugar o grande poder maligno do príncipe das trevas e do seu reino está sendo cada vez mais provado e revelado porque até criaturas que dizem não crer em Deus chegam a conclusão que há inevitavelmente há e ninguém pode fugir disto uma força muito maior do que a própria criatura humana que a escraviza no domínio de vícios e da inveja e do ódio e da vingança e das guerras e de tantas coisas terríveis que existem na terra então entendam que a misericórdia divina foi se manifestando com grande perfeição através de todos os séculos para provar o grande horror do reino das trevas e agora existindo na terra o reino dos céus e a representação perfeita deste reino então as duas coisas se apresentam aos olhos de toda criatura de bom entendimento para crer e para compreender a perfeição do reino dos céus da misericórdia divina e a possibilidade de criar santos para Deus e o horror do autor do pecado de um espírito dominado pela inveja pelo ódio pela cobiça de mando e de ganância que transmite estes seus sentimentos a toda criatura que por falta de vigilância e de temor entrega-se aos mesmos sentimentos de inveja de ganância e de miséria agora então é possível aplicar-se ou ser aplicado o juízo divino e este juízo vem sendo aplicado e chegará o tempo em que ele será aplicado então quando for possível quando for da vontade do pai porque em parte possível já é porque Deus já viu o seu plano praticamente realizado com a vinda do consolador e a continuação do ministério deste consolador na pessoa do nosso estimado irmão Aldo e de sua igreja na terra então este juízo está sendo aplicado mas quando for da vontade do pai quando ele achar que todas as coisas estão cumpridas e que inclusive a justiça do seu juízo é perfeitíssima e isto ninguém pode negar e ele determinar o arrebatamento de sua igreja levando os justos os salvos para o seu reino sem que a morte domine o corpo e num ato glorioso extraordinário unir todos os santos na sua glória inclusive os que estão em descanso então então sim retirada a sua graça definitivamente desta terra os homens em pecado aqueles que rejeitaram sua graça os espíritos condenados e o autor do próprio império da morte lutarão uns contra os outros inclusive muita coisa que inventaram nesta terra se levantará contra eles mesmos e cumprir-se-á a palavra deixada por São Pedro numa profecia extraordinária que os todas as coisas serão consumidas de acordo com a palavra divina pelo fogo e então os homens as criaturas em pecado os espíritos do inferno e o próprio poder do inferno e o autor deste reino se destruirão a si mesmas e o juízo divino estará consumado então entendam que Deus ao permitir ao tolerar ele não permitiu ele tolerou ao tolerar que a criatura escolhesse o seu rumo e tolerando isto e não destruindo a criatura porque não era hora de destruir aquele que encabeçou a rebelião ele executou a sua mais perfeita justiça e o seu mais perfeito juízo e isto vem sendo executado século após século e já está quase que na coroa disto tudo com a formação do consolador e a restauração da parte terrena do reino dos céus nesta terra e com a continuidade do ministério deste consolador na pessoa do nosso estimado primaz creiam assim procurem compreender o juízo divino e não tolerem o pecado e desobedecem em sua vida porque Deus criou a raça humana para criar santos e a principal qualidade dos santos de Deus é obedecerem por amor e voluntariamente como toda região celestial obedece assim a igreja também tem que obedecer na terra amém amém